A manchete do dia 21 de junho A manchete do dia 21 de junho de 1990 Da sessão de esportes do jornal O Estado de São Paulo Diz o seguinte São Paulo vai disputar a segunda divisão em 1991 Em determinado momento do texto O jornalista Fernando Santos escreveu Que no próximo ano O São Paulo vai disputar a série B do Campeonato Paulista Série B do Campeonato Paulista Sem direito a lutar pelo título O diretor do futebol Do futebol do São Paulo naquela época Fernando Casal de Rei Disse na matéria Estamos vivendo um pesadelo Mas no início de 1991 Houve mudança de rota E o São Paulo pôde participar Da disputa do título paulista O São Paulo diz Que foi feita justiça Os adversários falam Que o São Paulo usou o tapetão E forçou a mudança do regulamento Para o São Paulo Ele não caiu Para os adversários O São Paulo já sentiu O gosto amargo De viver segunda divisão Ou série B Até a próxima Jovem Pan Online Pan Rádio Pan Com Imagem Online Pan Rádio Pai 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 Obrigado.